Olá os amigos que acessam o canal aqui é o ODI. A Cicredi lançou a poupança Cicredi X, aplicativo para abertura de novas contas poupanças do Cicredi. Baixando este aplicativo você efetua a abertura da sua conta poupança e tem acesso a funcionalidades de saldo, extrato, visualização dos rendimentos e agendamentos prévios de valores, cartão de débito, escolha da agência para realização de saques e a praticidade de tirar dúvidas no chat próprio do aplicativo. Este aplicativo é destinado somente para abertura de novas contas poupanças Cicredi. Para contas já existentes utilize o aplicativo Cicredi. Quem somos? Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com a vida financeira dos seres associados e com a região onde atua. Pronto, isso aqui é um produto novo, que é a poupança Cicredi. Você vai, baixa o aplicativo, recebe o cartãozinho no seu endereço e faz uma poupança para quem quer ter uma poupança facilitada. É legal. Até caso você queira fazer para o seu filho, né? Para juntar um dinheirinho ou alguma coisa, tá bom, todo mundo gosta. Eu já estou há seis dias testando, abri a conta e sempre é só a resposta que recebo. E que a foto do documento está elegível. Isso aqui é quando as fotos não são muito boas, mas o aplicativo faz bem direitinho, que é do Cicredi, né? Então, você consegue... Se ele está lá... Vamos dar uma olhadinha nele. Abrir... Eu não vou abrir porque eu não quero poupança, tá? Porque eu já tenho tantas contas e a minha conta do Opsicredi, ela tem a poupança já na própria conta. Aí aqui você vai, bota o seu CPF e dá continuidade ao seu pedido. Pronto, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart com câmera... Câmera na frente, câmera atrás. Links que eu deixo no canal também, executar sua compra e ser feliz. Se inscreva no canal, dê um joinha e estamos juntos. Tchau, tchau a todos. E aí